Esse coronavírus, o 2019-nCoV, ele foi identificado lá na China, na província de Hubei, na cidade de Wuhan. E ele é nada mais, nada menos do que um vírus, irmão de tantos outros vírus de uma família chamada coronavirite. São vírus que têm a capacidade de infectar animais domésticos, animais de produção e também os seres humanos. Os principais sintomas são uma febre bem intensa, dores fortes pelo corpo e, principalmente, sintomas de uma infecção respiratória muito severa, afetando diretamente dores nas costas, na região dos pulmões e uma eliminação de uma secreção, de bastante secreção. Então, esses são os principais sintomas, que são sintomas muito semelhantes ao que a gente observa, por exemplo, numa infecção pelo vírus influenza, que é de uma outra família, mas que já é mais conhecido e divulgado pela mídia. Com relação a esse coronavírus, a essa epidemia, a minha preocupação vai se dever se eu tive contato direto com alguma pessoa que tenha tido contato com alguém que está realmente contaminado, confirmado. Então, se eu tive contato com alguém que esteve até essa região onde estão acontecendo as epidemias, mesmo que essa pessoa não tenha apresentado sintomas ainda, mas eu comecei a apresentar, isso é um motivo de preocupação. Como qualquer agente viral que ele surja e que ele é novo e que ele não está adaptado a uma determinada população, ele tem um risco elevado de contágio. Então, ele está adaptado a uma determinada espécie de animal. Sofreu uma mutaçãozinha, ganhou na loteria, passou a ter a capacidade de infectar uma outra espécie diferente daquela com que ele tinha uma relação mais harmônica. É o que aconteceu agora, infectando os humanos. Então, a nossa preocupação maior enquanto comunidade científica é que até que esse vírus consiga sofrer novas adaptações para que ele não cause tantos danos ao seu hospedeiro, isso leva, às vezes, décadas. Então, é o caso do SARS. O SARS surgiu em 2002, que é da mesma família Coronavirid. E, durante esse tempo, ele foi passando entre as pessoas, diversos hospedeiros, então ele foi sofrendo mecanismos naturais de atenuação. E hoje a gente tem casos isolados de SARS ao longo do mundo. Então, o mesmo vai acontecer com esse vírus. Por isso, a importância de uma grande contenção que a comunidade científica tem feito para que a gente não tenha um grande número de mortes e que a gente consiga conter essa infecção no foco para que não cause uma infecção sistêmica em termos global para que cause uma pandemia.